Vai ser uma vitória de beijinho Como você Eu vejo o pessoal da labirintite caindo agora Não é procissão não, viu gente Pode fazer performance Sai na ventanha DJ, eu entro na cabine Encrino a sua peça E leve Solta a voz, solta a voz, vai Se eu vejo você Seu sonho mais louco Eu quero descer Como você quer o corpo do Tchampana Lindo na desconto Gostoso Parece os Smurfs Dança Sem querer dançar O quê? A nossa pele Vale tudo Como quem? Como você Agora a gente vai aumentar, ó Olha o passo aumentando, ó Aumenta, aumenta Aumenta o passo Vem E Aumenta o passo